Eu vi na flor, te disse, você é o amor E disse algo, e pedia Era isso que eu sentia E me falou dos seus romances E quando deixem a contar, ela vai me aprontar Antes, eu realmente não, não creio Que de fina flor, o cancário esteja cheio E me disse, e esquisitices E que também vai se guardar Para quando o carnaval chegar E que também vai se guardar Dia perfeito Paga na esquina e desculpa Lutua como uma nuvem Te lembrava no fim E me falou dos seus romances E quando deixem a contar, ela vai me aprontar antes 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 Muito obrigado, Maria Muito obrigado, Maria Obrigada, Maria Obrigada, Maria